Porque eu sou negro, eu tenho meu cabelo afrodescendente, tenho mais melanina do corpo que muitas pessoas, a gente não deve deixar essas pessoas desmerecer nossa cultura, nossa cor, falar que a gente é inferior e etc. Muito pelo contrário, tem que elevar o nosso patamar de etnia, de educação e mostrar que todo mundo é igual, porque atrás da minha pele tem meu sangue, que é vermelho igual de vocês.